O ministro Wellington Dias está em Roma, onde participa de reuniões na sede da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Em mensagem enviada ao canal GOV, o ministro disse que os conflitos como na Ucrânia e em Israel trazem desafios para a produção de alimentos e que esse foi um tema debatido pelas autoridades nas reuniões. Acompanhe. Foi possível tratar com a participação dos países que compõem a ONU ali com a presença da FAO e a presença também do FIDA, o Programa Mundial de Alimentos e o Comitê de Segurança Alimentar Mundial, onde olhamos de um lado aqui os desafios com as mudanças climáticas, mas também ali tratando de desafios emergenciais como esse relacionado às guerras, tanto ali na região de Gaza como também na Ucrânia e ali a necessidade de que o mundo inteiro possa olhar a garantia daquilo que é o básico para o ser humano, a alimentação, a água, as condições de funcionamento, de hospitais. O ministro disse também que apresentou nas reuniões as prioridades definidas pelo presidente Lula para o Brasil, entre elas o combate à fome e as desigualdades. Um compromisso que é trabalhado pelo presidente Lula nesse diálogo, tanto no G20, nos BRICS, no Mercosul, onde ele defende que o mundo possa colocar a pauta de redução da pobreza e também de colocar o combate à fome nas prioridades, neste caso, a política de alimentação nas escolas, aqui uma frente ampla que possa ter uma coalizão global garantindo as condições de alimentação nesse momento da vida, criança, adolescente e também os países mais ricos podendo ajudar nessa área do combate à fome a quem precisa. Obrigado. Obrigado.